Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma aula de correção, de revisão. Hoje nós estaremos corrigindo a revisão de geografia. Vou aqui com vocês na medida que fomos fazendo a leitura, vou comentando com vocês com relação ao que está proposto na revisão. Pergunta número 1. O efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana. Qual gás lançado por meio das atividades atrópicas está diretamente relacionado ao efeito estufa? Então aqui a pergunta está dizendo o seguinte, que já existe o efeito estufa natural. Porém, a ação humana tem intensificado aí esse efeito estufa que prejudica a vida na Terra. Então a letra A, argônio. Letra B, dióxido de carbono. Letra C, nitrogênio. Letra D, gás carbônico. Letra E, oxigênio. Então, resposta correta, dióxido de carbono. Aqui, através das atividades atrópicas, está diretamente ligada com esse aumento do efeito estufa ao lançar aí na natureza esse tipo de gás. Agora, pergunta número 2. O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade. Uma vez que os seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma das suas consequências o aumento da temperatura da Terra, elevado nível de poluição, processo de formação de vulcões, desenvolvimento de tornados e crescimento dos índices de chuva. Então, o aumento do efeito estufa causa aí para o meio ambiente o aumento da temperatura terrestre. E com o aumento da temperatura terrestre, nós temos sentidos a cada ano. Cada ano que passa, nós, aqui principalmente no Brasil, nós temos sentido ainda mais o aumento dessa temperatura no planeta. E isso vai gerar um grande efeito, um grande impacto no meio ambiente. Número 3. As atividades produtivas são importantes fatores que interferem diretamente na ocorrência do efeito estufa. No que toca a energia, pode-se afirmar que o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética. por meio de usinas hidrelétricas, de instalações nucleares, de produção de biomassa, de fontes renováveis e combustíveis fósseis. Então, as atividades produtivas que interferem diretamente na intensificação do efeito estufa é os combustíveis fósseis. É a queima dos combustíveis fósseis que tem contribuído para intensificar ainda mais o processo de efeito estufa, que é um efeito que tem aumentado muito as temperaturas do planeta e tem intensificado cada vez mais a destruição da natureza. Agora, vou mudar, vou passar para cá a minha imagem e vamos para a número 4. Vou voltar novamente para cá. A. Com base nas características do efeito estufa, escolha uma alternativa que indique corretamente uma provável consequência desse fenômeno no Brasil. A. Com base nas características do efeito estufa, escolha uma alternativa que indique. A. Com base nas características do efeito estufa, escolha uma alternativa que indique corretamente uma provável consequência desse fenômeno. Na verdade, a resposta correta dessa letra, número 4, são as inundações de cidades costeiras, como o caso que houve aí na cidade de Santos, em São Paulo. Número 5. No caso do Brasil, qual atividade econômica muito praticada no país está relacionada diretamente com o fenômeno do efeito estufa? Então, aqui, quer saber qual é a atividade econômica que é desenvolvida no Brasil, que tem provocado o aumento do efeito estufa? Letra A. Cultivo nos suturões verdes das metrópoles. B. Pecuária extensiva em áreas como a Amazônia. C. Prática agroflorestais no interior de Minas Gerais. D. Plantações orgânicas no interior do Paraná. C. Criação de peixes e crustáceos na costa brasileira. Então, uma das atividades econômicas que está diretamente ligada aqui ao fenômeno do efeito estufa é a pecuária extensiva aqui na Amazônia. Porque, para a prática da pecuária extensiva, os agropecuaristas têm desmatado as áreas da Amazônia para a criação de gado. E isso tem diminuído a quantidade de floresta e tem causado ainda mais o efeito estufa e tem causado ainda mais a destruição da natureza naquele lugar. Então, por isso, a resposta certa é a letra B. Agora, nós vamos para o número 6. Na atualidade, novas tecnologias vêm possibilitando o desenvolvimento de ferramentas que podem contribuir para a diminuição do lançamento de gases no efeito estufa. Em relação aos transportes, uma ação relacionada à diminuição do efeito estufa expressa-se em A. Aumento da cadeia produtiva de carros. Crescimento da frota de aeronaves. Investimentos em automóveis elétricos. Incentivo ao transporte individual. Expansão da rede de transporte rodoviário. Então, a gente tem percebido que as novas tecnologias que vêm possibilitando aquele desenvolvimento de novas ferramentas para diminuir o lançamento de gases do efeito estufa é o investimento em automóveis elétricos. Por quê? Porque a queima de combustíveis fósseis, que é utilizada através da gasolina e do petróleo, a queima desses combustíveis fósseis aumenta ainda mais a poluição da natureza. Então, investir na construção, aqui na fabricação de automóveis elétricos, seria então uma das possibilidades de saída para a diminuição dos gases, causando o efeito estufa. Agora nós vamos para o número 7. No que toca as atividades agropecuárias? Assinale a alternativa que apresenta uma prática agrícola positiva para a diminuição dos processos que causam o efeito estufa. A. Remoção da vegetação nativa nas áreas rurais. B. Criação de estufas artificiais para os cultivos. C. Instalação de irrigação mecânica nas plantações. D. Aumento da presença de matéria orgânica no solo. E. A modificação do leito natural dos custos horríveis. Então, a resposta correta com relação a essa pergunta é a letra D. O aumento da presença de matéria orgânica no solo. Então, isso contribui para a diminuição aqui no processo do efeito estufa. Número 8. Com base nos seus conhecimentos sobre o efeito estufa, aponte uma prática que possibilita a diminuição da ocorrência. Eu vou me esconder aqui um pouco, gente, vocês vão escutar só a minha voz, tá? Porque senão o meu rosto fica aqui tampando o texto. Então, eu vou só falando aqui, né, como podcast. E aí, depois, no final, eu volto novamente à minha imagem. Então, com base nos seus conhecimentos sobre o efeito estufa, aponte uma prática que possibilita a diminuição da sua ocorrência. Então, aqui era para você, então, marcar qual alternativa, que na sua opinião, né, qual prática possibilita aí a diminuição do efeito estufa. Seria a emissão de combustíveis fósseis, construção de reservatórios de água, reflorestamento em regiões desmatadas, investimento de pecuária extensiva, queima de resíduos orgânicos do lixo. Então, nesse caso, gente, a melhor alternativa, né, para a diminuição do efeito estufa é o reflorestamento, né, em regiões desmatadas. Então, daí, por isso que a gente incentiva, né, o plantio, até mesmo de plantas frutíferas, né, mas desde que você plante uma árvore, né, independente do que seja, mas faça isso, plante uma árvore, né, adote aí uma árvore, né, não vai te custar nada, né, é simplesmente você colocar a semente, uma muda ali e regala, né, então, essa seria a saída. Número 9. O Decreto Federal, número 7.390, de 2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, o PNMC, no Brasil, projeta as emissões nacionais de gás de efeito estufa, o GE, em 2020, serão de 3.236 milhões. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões, né, de gás poluente projetadas aqui para 2020, entre 38,6% e 38,9%. Então, com relação a isso, o cumprimento da meta mencionada está condicionado por abdicar das usinas nucleares, explorar reservas do pré-sal, utilizar gás do xisto betuminoso, investir em energias sustentáveis, encarecer a produção de automóveis. Então, a solução para o cumprimento desse decreto da diminuição dos gases que causam o efeito estufa seria invertir em energias sustentáveis, né, seria a busca, né, aqui, no investimento de energias, né, que garante a sustentabilidade e não a destruição da natureza. Pergunta número 10. Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados, responsáveis historicamente pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões segundo os níveis de 1990. O nó da questão é um enorme custo desse processo, demandado mudanças radicais nas indústrias, para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidas e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de crédito de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender esse crédito para outro país ou empresa que não consiga, né, então, a ideia aqui a nível de comercialização internacional seria a venda desses créditos, né, na medida em que há essa redução de gases causadores do efeito estufa. Seria, então, investir em energias limpas. Com relação a isso, as posições contrárias à estratégia da compensação presente no texto, relaciona-se à ideia de que ela promove retração nos atuais níveis de consumo, surgimento de conflitos de caráter diplomático, diminuição nos lucros na produção de energia, desigualdade na distribuição do impacto ecológico, decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Então, a resposta correta, segundo o texto, né, aqui, desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Então, os especialistas acreditam que esse tipo de medida causaria aí a distribuição, né, aqui do impacto ecológico de forma desigual. Aí, os países que produziriam, né, comercializassem mais ainda, né, saiam ganhando e os países mais pobres não têm condições, né, saiam perdendo com essa distribuição do impacto ecológico. Número 11. Em estudos de geografia física, um dos fenômenos climáticos que possui destaque é o efeito estufa caracterizado como um fenômeno natural que retém parte do calor irradiado pela superfície terrestre e partículas de gás e de água em suspensão. Então, os fenômenos climáticos, né, de acordo com o estudo da geografia física, né, possuem destaque em efeito estufa caracterizado por esse fenômeno natural. Tá, a resposta é C. Número 12. Ninguém duvida que o problema essencial da mudança climática seja o aquecimento provocado pelo efeito estufa. Então, isso é de consenso, né, de todas as nações mundiais, que a mudança climática, né, ela provocaria aí o aumento do efeito estufa. Nem que seja gases como o vapor d'água, dióxido de carbono ou metano, os principais causadores do aumento da temperatura do ambiente. Uma função que é, aliás, positiva. Se não ocorresse, a humanidade nem sequer existiria, pois a temperatura média do planeta seria de 33 graus inferior à que temos. Então, o texto está querendo dizer que o efeito estufa, né, ele é essencial para a existência do planeta. Porém, esse efeito estufa não pode nem aumentar e nem diminuir. Ele tem que ter um equilíbrio aí, porque senão não existiria nem vida no planeta. Aí a temperatura seria inferior à 33 graus. Então, né, os estudiosos acreditam que o efeito estufa, ele é importante. Porém, né, aqui com a diminuição dos gases na superfície, né, pode diminuir aí a quantidade de vapor de água na atmosfera. Então, um dos principais problemas dentre os ecadeadores pelo efeito estufa diz respeito a quê? Ao aquecimento espacial desigual que ele traz à superfície terrestre, a sua responsabilidade na determinação pouco precisa das estações do ano, a revisão das unidades climáticas que o aquecimento derreste o aumento, ao aumento excessivo do aquecimento que ele tem provocado, a sua interferência na composição química da atmosfera, a resposta correta é a letra D, ao aumento excessivo do aquecimento que ele tem provocado. Agora nós vamos para a pergunta de número 13. Como se caracteriza o processo de aquecimento global? O aquecimento global, gente, ele é um fenômeno caracterizado pelo aumento das temperaturas médias do planeta, sendo essa em torno de 15 graus Celsius. Isso ocorre porque os gases, como o caso do dióxido de carbono e o metano, né, que são gases aí que junto ao vapor d'água formam uma camada que aprisiona parte do calor do Sol em nossa atmosfera. Então, os gases, né, aqui o dióxido de carbono e o metano, juntamente com o vapor d'água, ele forma aí uma camada, né, que aprisiona parte do calor do Sol em nossa atmosfera, contribuindo para o aumento das temperaturas no planeta. Então, a junção desses três elementos contribui para o aumento do calor aqui que nós temos na atmosfera, porque ela retém, ela aprisiona, né, aí parte do calor do Sol. 14. Quais os principais fenômenos responsáveis pelo aquecimento global? Fenômenos responsáveis pelo aquecimento global são práticas não sustentáveis dos seres humanos que serão diretamente prejudicados pelo aquecimento global, ironicamente são culpados por esse fenômeno. O desmatamento das áreas naturais, a emissão dos gases de estufa e a poluição das águas tem sido aí um dos principais fenômenos responsáveis pelo aquecimento global. Número 15. 15. Quais as principais consequências ambientais do aquecimento global? As consequências do aquecimento global são incêndios, secas e enchentes mais frequentes, destruições de regiões levando ao avanço da pobreza no mundo, perda de territórios em razão do aumento do nível do mar, acarretando em refugiados climáticos, avanço nos vetores de doenças tropicais em razão das temperaturas mais altas. Então, uma das principais consequências do aquecimento global seria o aumento dos incêndios secas e enchentes frequentes, o avanço da pobreza no mundo, a perda de territórios em razão do aumento do nível do mar e vai acarretando com isso refugiados climáticos, o avanço de animais responsáveis pela transmissão de doenças aqui em razão do aumento das temperaturas. 16. Qual o principal objetivo do Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto tem como objetivo reduzir a emissão de gases que agrava o efeito estufa. O Protocolo de Quioto foi um acordo internacional feito aqui com o objetivo de diminuir o lançamento de gases causadores do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. O Protocolo foi assinado na cidade de Quioto, no Japão, em 1997, no qual vários países assinaram esse protocolo com o objetivo de diminuir o lançamento de gases causadores do efeito estufa que é responsável aqui, consequentemente, pelo aquecimento global. Pergunta 17. O efeito estufa é o principal fenômeno responsável pelo aquecimento global. Quais os principais gases que desencadeiam esse processo? Então, os principais gases aqui são o gás carbônico e o metano. O dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, é emitido principalmente pelo uso de combustíveis fósseis. No caso do petróleo, do carvão e gás natural, que é utilizado nas atividades humanas. Então, os principais responsáveis aqui pelo aumento desses gases, pelo aumento desse estufa, é o gás carbônico e o gás metano. 18. Observe a charge acima sobre o aquecimento global. Mais outra charge aqui. Reunindo-se de informações contidas nessas duas charges, infere-se que os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que a caracterizam. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação de queimadas? A destruição das florestas complicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Então, observando a charge, aqui, essas duas charges, é possível concluir que a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento de temperatura no caso dos polos, polo norte e polo sul. Então, o aumento da temperatura nas regiões polares tem causado, a que tem sido uma das motivações, a destruição de florestas tropicais. As florestas tropicais que são muito comuns à existência delas no Brasil, a existência de florestas tropicais no Brasil. Dezenove. Muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes, essas pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Observe as alternativas e marquem a única que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta. A diminuição da biodiversidade, B alterações do regime de chuva, secas prolongadas, B aumento da frequência de terremotos e aumento das doenças respiratórias. O único aqui, o único episódio que não é causado pelas mudanças climáticas aqui, pela existência, aumento do efeito estufa, é o aumento da frequência dos terremotos, que não tem nada a ver com o que está sendo perguntado. 20. As mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionam-se com a ação do homem. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para nosso impacto no meio ambiente, que seja reduzido. Assinale as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Seria aumentar o uso de combustíveis fósseis. Isso aqui não ajudaria a deter o avanço das mudanças climáticas. Porque quanto mais se utiliza combustíveis fósseis, mais nós temos aqui o aumento do efeito estúdio. Agora nós vamos para a pergunta de número 21. O que são as mudanças climáticas? O termo mudança do clima, mudança climática, alteração climática, refere-se à variação do clima em escala global ou de climas regionais na Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistemas e ecossistemas já estabelecidos por muito tempo. as mudanças climáticas seria a alteração no clima que poderia afetar em escala global ou até mesmo regional e afetando o equilíbrio do ecossistema. O que é o efeito estufa? O efeito estufa ou efeito de estufa é um processo físico que ocorre quando parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, o chamado gases do efeito estufa ou gases estufa. 23. Quais são as evidências do aquecimento global? Então, as principais evidências do aquecimento global são o aumento da concentração do CO2, que é o dióxido de carbono e o metano atmosférico, o aumento da temperatura média global, redução das carlotas polares e aumento dos níveis do oceano, maior ocorrência de eventos climáticos extremos e a perda aqui da biodiversidade global. Que país 24? Que países são os maiores emissores de gases do efeito estufa? Apesar das críticas, o Brasil é responsável por uma parcela pequena das emissões se comparando ao banco de territórios que mais emitem gases do efeito estufa no mundo. Somados com a China, Estados Unidos, Índia e a União Europeia, que são responsáveis por 51,2% das emissões de gases no planeta, causando aí o efeito estufa. 25. Quais são os impactos dessas mudanças no oceano? Seria a acidificação, o oceano pode se tornar cada vez mais ácido, como o mar de Aral, que se tornou o mar extremamente ácido e aí não possibilitando mais o uso da água do mar de Aral. A desoxigenação com o aumento das algas por causa da acidificação e aí esse aumento dessas algas vai diminuindo a presença de oxigênio ali, matando toda a espécie viva dos oceanos que continuaram causando impacto nos ecossistemas na vida marinha e na peste. O oceano também absorve mais de 90% do excesso de calor das atividades humanas. 2019 viu o maior conteúdo de calor oceânico já registrado e essa tendência provavelmente continuou em 2020, causando ainda mais o aumento das temperaturas e causando um grande impacto nas mudanças das águas do oceano. Então, gente, eu chego aí ao final da correção da atividade de revisão. Qualquer dúvida que vocês apresentarem, eu estarei disponível para atendê-lo das sete às onze de segunda à quinta-feira. Peço novamente a vocês que quando for mandar aqui alguma atividade, mandar por e-mail. Por favor, não mande mais atividade no WhatsApp. Nós não estamos mais recebendo atividade no WhatsApp. Então, fique ligado, fique atento às orientações que estão no grupo, que estão aqui, para vocês não fazer nenhuma, cometer aí nenhum erro. Então, fique ligado às orientações do professor para que vocês tenham um bom desempenho aí no processo de desenvolvimento. Então, fiquem com Deus, até mais e até a próxima videoaula. Tchau.